Olá, meu nome é Valéria Brownstein e eu me preocupo com os rumos da educação pública brasileira, porque eu sou cidadã, professora e psicóloga. Eu acredito, primeiramente, que uma adequada educação básica é um alicerce para que tenhamos um melhor desenvolvimento social e, consequentemente, uma vida qualitativamente mais satisfatória em termos de empregabilidade, saúde e vida em comunidade. Em minhas andanças de 30 anos de profissão, como psicóloga e professora, eu pude perceber claramente que a educação com qualidade não se faz com a boa vontade docente, giz e lousa. Às vezes, em alguns locais, nem giz e lousa a gente tem. Sabemos que as escolas públicas brasileiras estão cada dia mais empobrecidas e dependem de investimento nas mais diversas áreas para que melhorem. Todas as ajudas, portanto, são bem-vindas. Com a aprovação da lei que traz obrigatoriedade da colaboração de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, precisamos de recursos para subsidiar esse trabalho. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, pode ser utilizado para este fim. No entanto, nós estamos com a preocupação de que esse recurso seja extinto. Ele funciona até o dia 31 de dezembro de 2020, mas precisa ser votado urgentemente para que a gente possa também utilizá-lo a partir de janeiro de 2021. Como podemos fazer, então? Você entra no site do Conselho Federal de Psicologia e acompanha a campanha Vota Fundeb. Lá você tem um link onde você pode escrever para um parlamentar pedindo para que seja votado ainda nesse primeiro semestre de 2020, para que a gente não perca esse recurso. Como psicóloga, cidadã, atuante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, atualmente como coordenadora do Núcleo Temático de Educação, peço a você que vote nesta campanha junto comigo. Regiteg Vota Fundeb. Muito obrigada. 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 Obrigada.